Eu separei para hoje conversar um pouquinho com vocês sobre fundamentação, mas não apenas comentando o Código de Processo Civil exclusivamente. Eu fiz uma ponte do Código de Processo Civil com o direito material, que tem sido meu objeto de estudo há alguns anos, e a partir do dever de fundamentação, elinquei nas cláusulas gerais uma janela para que a gente concretizasse na prática o dever de fundamentação, basicamente com o principal artigo previsto no 489 do CPC. Então a minha fala deve se dividir em quatro momentos pontuais. Primeiro eu faço essa conexão do direito material com o direito processual, depois eu falo da perspectiva do processo civil contemporâneo, falando um pouquinho de processo cooperativo, com participativo, passo a falar de cláusulas gerais e aí trago o dever de fundamentação no preenchimento das cláusulas gerais. Então para que vocês se situem na minha fala, eu devo separar ela em quatro momentos, começando pela conexão do direito material com o direito processual. A gente percebe isso como um tema que tem sido um fio condutor em todas as falas do evento, e um fio condutor em todas as falas dos processualistas contemporâneos, e a gente escuta a própria palestra da Juliana, que falou da abordagem constitucional do contraditório, falou da questão principiológica, e a gente não tem como fugir dele, porque na sociedade contemporânea, a gente tem o sistema do direito não mais fechado, hermético e separado de todo o fenômeno social. A gente tem aí sociólogos interessantes como Bauman, Beck, Lipovetsky, falando de hipermodernidade, falando da complexidade da sociedade e todas as dificuldades que o direito tem em atender as demandas sociais. Então o grande problema que eu percebo na prestação jurisdicional contemporânea não é nem a prestação em si, mas como o direito pode se manifestar para resolver os grandes dilemas sociais da contemporaneidade. E aí a gente vai falar de novas relações sociais, a gente vai falar de globalização, de internet, e de tudo isso que muda numa velocidade muito maior do que o direito consegue atender. Então essa interligação que passa a ser obrigatória do direito buscando a sua prestação jurisdicional com reflexos práticos e objetivos na sociedade, perpassa necessariamente pelo fenômeno constitucional. Então a gente tem aí, pós-constituição de 88, obviamente, mas agora trazendo mais para a questão principiológica do novo Código de Processo Civil, o fenômeno da constitucionalização, não apenas do direito material, a gente tem constitucionalização do processo, a gente tem constitucionalização do direito civil e esse fenômeno da constitucionalização fez com que os operadores do direito, obrigatoriamente, precisassem fazer uma leitura principiológica dos fatos e fundamentos da demanda. Eu sempre brinco com os meus alunos, em especial, os alunos da especialização, que quando a gente vai fazer pré-questionamento de recurso extraordinário, os alunos reclamam, ah, porque daí a gente não consegue fazer subir recurso extraordinário. Mas eu pergunto para eles, e desde quando você está discutindo matéria constitucional? A gente não está discutindo matéria constitucional desde a petição inicial, a gente vai discutir matéria constitucional lá no segundo grau de jurisdição para fazer subir recurso especial extraordinário. Então essa discussão principiológica, essa discussão com base em contraditório, essa preocupação que a gente tem que ter, não apenas como operador do direito, mas aqui como doutrinador do direito, vai implicar necessariamente em três vertentes. A constitucionalização não é só a leitura principiológica. A gente vai partir muitas vezes, em especial no direito material, aplicação direta da constituição, isso a gente vai ver em função social da propriedade, isso a gente vai ver em algumas disciplinas, por exemplo, da uso capião. A constituição vai ser aplicada independentemente da regra infraconstitucional. A segunda vertente da constitucionalização é essa migração das regras que antes era exclusiva da legislação do direito material e passa a ser preocupação constitucional. Isso a gente vai ver em família, isso a gente vai ver em propriedade, isso a gente vai ver em contrato, isso a gente vai ver em responsabilidade civil. Então a constituição deixa de ser naquele esquema piramidal, que é o zeniano, o topo da interpretação constitucional, muito mais para fazer o seu polo sendo o centro do ordenamento, irradiando efeitos, tanto para o direito material quanto para o direito processual. Ou seja, a constituição é a prova de que essa dicotomia entre direito material e processual não cabe mais. A gente tem o direito processual precisando atender os pressupostos do direito material, ao mesmo tempo em que a gente tem o direito material sendo o fundamento dos fatos e pedidos que a gente está pleiteando lá no processo. Fato é que todo este fenômeno de acesso à justiça e leitura principiológica priorizado pela constituição de 88, traz uma discussão paralela de dois fenômenos que muitos de nós vamos ser contra, outros tantos a favor. Todo mundo tem discutido dois fenômenos em relação ao judiciário, judicialização das políticas e ativismo judicial. No aspecto da judicialização das políticas em especial, a gente percebe no cenário contemporâneo uma fuga do cidadão dos outros poderes que não atendem os seus mistérios originais, executivo e legislativo basicamente, para que essas funções sejam atendidas pelo poder judiciário. Está aqui a professora Sandra que trata de direito à saúde e no direito à saúde, a gente tem uma migração muito grande, uma fuga muito grande, uma procura muito grande do poder judiciário para suprir as faltas em especial do poder executivo. Na outra vertente, eu tenho o ativismo judicial e a gente tem uma certa, nós na qualidade de advogados, um certo receio de falar de ativismo, por quê? Ah, porque o ativismo, os superpoderes do poder judiciário, o judiciário faz o que bem entende, o judiciário vai ficar com superpoderes e nós vamos ficar sem nada. Não é essa a vertente do ativismo que eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar aqui uma vertente positiva do ativismo, na medida em que, e o Barroso traz muito bem isso na última leitura que ele faz do curso de direito constitucional dele de 2015, que é uma perspectiva positiva do ativismo, buscando exatamente que o acesso à justiça seja o fundamento da concretização de direitos fundamentais. É aquela leitura, mais ou menos, do processo jurisdicional democrático que o Gerli Nunes faz, buscando o processo civil, em especial, como um meio de concretização dos direitos fundamentais. O que a gente vê na modernidade é que a gente não tem a possibilidade de fazer, de ser escutado nas outras esferas e o poder judiciário, através do acesso à justiça, passa a ser um meio de efetivação da participação. Então, aqueles primados da participação, de ser ouvido, acabam aparecendo aonde? Nessa visão processual. Então, esse acesso à justiça, com essa preocupação constitucional, sendo o processo um meio de participação do cidadão, é o pressuposto básico para a gente fazer a leitura de um novo processo. Qual processo? É esse processo com participativo, trazido pelo Mitidiero? É essa leitura cooperativa, democrática, feita pelo Gerli Nunes. Ou seja, o processo não é mais instrumento. O Gerli sempre fala que a função do processo civil atual é panorâmica e multidimensional do sistema. Ou seja, eu tenho muito mais objetivos a trazer com o processo, em especial a participação do cidadão nessa sociedade complexa, do que tipicamente a prestação jurisdicional em si. Está aí a tutela coletiva, que não nos deixa mentir, que é um meio de participação efetiva e a gente tem visto isso tanto por atuações do Ministério Público, quanto por associações de defesa do consumidor ou outras associações que tenham como objetivo um determinar a proteção de um determinado direito coletivo. Então, é essa ideia do processo multidimensional, é essa ideia do processo justo, que é a fundamentação para a gente trabalhar a questão do direito material. E aí, como fazer isso? Nós, advogados, temos uma grande missão, porque essa primeira abordagem, apesar de ser bastante teórica, nos impõe uma missão que deve refletir na prática. Como fazer isso? E aí, as cláusulas gerais, tanto processuais quanto materiais, me parecem a oportunidade que o legislativo deixou, tanto para nós, advogados, quanto para o judiciário, de permitir concretizar na prática esses fundamentos. Quando a gente fala de cláusula geral, por exemplo, de boa-fé, a gente tem a boa-fé, vamos pegar três instrumentos legislativos aqui, código civil, código de defesa do consumidor, código de processo civil. Tem ela como uma cláusula geral absolutamente ampla, que cabe ao judiciário fazer o preenchimento por meio de quem? Por meio de nós, advogados. Então, as grandes teses, isso eu tenho repetido há alguns anos, são trazidas ao judiciário naquela perspectiva ativista que a gente quer criticar, por nós, advogados. Nós temos a missão de trazer ao judiciário e questionar ao judiciário uma nova aplicação, em especial nas cláusulas gerais e nos conceitos indeterminados, forçando uma prestação jurisdicional mais efetiva, forçando uma prestação jurisdicional mais adequada. Então, partindo da cláusula geral, como a Judite Martins Costa vai trazer a cláusula geral como uma janela do legislativo para o judiciário. Eu não acho que é janela, não acho que é porta mesmo, porque quando a gente fala de cláusula geral, a gente vai porta dentro, tem que fazer e tem que concretizar, seja em especial pelo conceito de cláusula geral, porque a diferença entre cláusula geral e o conceito indeterminado, por exemplo, na cláusula geral você tem uma ampla e restrita liberdade para o seu preenchimento. Por exemplo, boa-fé, esse exemplo que a gente está trabalhando nas três regras. A boa-fé não existe nenhum conceito pronto e nenhuma consequência pronta. porque o conceito de boa-fé não está fechado na legislação, ao mesmo tempo em que a consequência do descumprimento da boa-fé também não está. Portanto, a boa-fé é a comprovação no legislativo de que o judiciário pode e deve ter a função de criar a norma, e aí estou falando em criar a norma na perspectiva da teoria estruturante do Friedrich Miller, que realmente cria-se uma norma para o caso concreto na medida em que você concede a prestação jurisdicional adequada. Então, para cada prestação jurisdicional você tem uma criação de uma norma para aquele caso concreto. Então, a cláusula geral é uma autorização do legislativo para que o judiciário preencha aquela cláusula geral e crie a norma no caso concreto, e crie a solução adequada para o caso concreto. Fazia eu a diferença de conceito indeterminado e cláusula geral. O conceito indeterminado é um pouquinho mais fechado, porque o conceito indeterminado, só a título de exemplo, a gente vai ver, por exemplo, na sociedade de risco. Atividade de risco para impor responsabilidade objetiva. O que é atividade de risco? Também o judiciário vai preencher. Porém, a consequência do cumprimento ou descumprimento da atividade de risco já está determinada na legislação, que é a responsabilidade objetiva. Então, na cláusula geral, que é a minha preocupação hoje, a cláusula geral você tem uma dupla liberdade. A liberdade no preenchimento e a liberdade na criação da consequência. E a criação da consequência você faz na perspectiva estruturante, criando uma norma para o caso concreto. Por que a gente tem que frisar essa questão do preenchimento da cláusula geral no caso concreto? Porque um dos deveres da fundamentação, tal qual veio colocado no 489 do Código de Processo Civil, em especial no parágrafo primeiro, onde ele diz o que não é decisão fundamentada, é a obrigatoriedade do judiciário vincular o texto normativo ou o conceito indeterminado ao caso concreto. Então, tanto o inciso primeiro quanto o inciso segundo do parágrafo primeiro do 489 vão trazer isso. A vinculação, a obrigatoriedade de que a sentença faça a vinculação, ou seja, crie o direito para aquele caso concreto. O que é isso? É sair do cupicola. A gente sabe, estamos nós na prática do dia a dia e sabemos que a gente tem a utilização de precedentes de uma forma absolutamente inadequada. a gente tem a utilização de jurisprudência de uma forma absolutamente inadequada, a gente tem aquela sentença padronizada que só muda o nome, de vez em quando aparece até uma coisa erradinha lá no meio, ou seja, para se afastar da cultura do cupicola, o parágrafo primeiro, incisos 1 e 2, obrigam o judiciário a vincular a norma ao caso concreto. Só que tem que começar essa vinculação não lá na sentença, e sim já na petição inicial ou na contestação, conforme seja o caso. Cabe a nós, advogados, fazermos previamente essa vinculação, em especial para propiciar o inciso terceiro do mesmo artigo que vai dizer que o juiz será obrigado a se manifestar sobre todas as outras questões ventiladas pelas partes e fazer, ou, aspas, forçar o judiciário a se manifestar sobre algo que ele não está fazendo. E aí a gente tem isso como impressão, né? Ah, porque o judiciário não julga direito, porque o judiciário não preenche as cláusulas gerais direito, eu me incomodava muito essa coisa da impressão. E a gente tem uma certa resistência em fazer pesquisa empírica no direito, né? A gente acha que como é ciência social, isso não passa de impressão, de opinião, e a gente tem o quê? A produção na academia, na pós-graduação estrito senso, sendo muito mais uma opinião pessoal do que uma opinião comprovada. Como isso me incomodava há alguns anos, eu agora no meu doutoramento fiz uma pesquisa empírica, existem metodologias específicas para isso, conheço no mínimo duas, né? Que existem uma forma de julgar. Peguei essas cláusulas gerais. Boa-fé, função social da propriedade e função social do contrato. E fiz a comprovação no ano de 2015, porque a gente tem a impressão que se usa muito boa-fé, que se usa muito função social, e que o judiciário está cheio de poder, a gente acha isso, que eles estão criando direitos à torta direito, e eu comprovei isso e comprovei que isso não é verdadeiro. Na verdade, de todos os julgados que utilizaram boa-fé, função social do contrato e função social da propriedade, nas câmaras de direito privado, obviamente, nas turmas de direito privado do STJ, no ano de 2015, apenas um caso, um, preenche adequadamente o conceito de boa-fé. Um, e ele ainda escorrega, porque o precedente que ele usa como precedente jurisprudencial, e usa como precedente, mas é mera jurisprudência, é de investigação de paternidade. O caso é de revisão de contrato educacional. Ou seja, parte da minha pesquisa empírica comprova que ainda que a gente seja contra o ativismo, o judiciário, em especial nessa temática, não está tão ativista quanto a gente imagina. Não está preenchendo adequadamente as cláusulas gerais e os conceitos indeterminados. E que se a gente passasse pelo crivo do 489, essas decisões que eu selecionei na minha pesquisa empírica, todas seriam nulas, porque não cumprem o dever de fundamentação. Então cabe a mim aqui muito mais uma provocação do que tipicamente uma solução. Porque cabe a nós, na qualidade de advogados, começarmos a fundamentação, não só como exigência lá na frente. Não vou me demorar aqui em ler o artigo 489, que todos conhecemos, todos vão falar sobre ele, porque de uma certa forma quando a gente fala de fundamentação, quando a gente fala de motivação, quando a gente fala de argumentação, a gente está falando do próprio artigo, eu quero ressaltar a nós, advogados, a missão de vincular as normas ao caso concreto e cumprirmos o dever de fundamentação, tal qual está previsto lá no 489, antes. Porque são os nossos fatos e fundamentos que vão basear a futura sentença ou acordo. Então vai caber a nós uma obrigação que o Ovidio, naquele texto da função, a estrutura do professor Ovidio, ele fala que numa rápida pesquisa, ele percebe que na maioria das petições não se usa mais doutrina, não se faz mais fundamentação adequada, que a jurisprudência é um copy-coli de emenda, apenas de emendas, não se vincula por racho decidente, não se usa doutrina para fundamentar o pedido e quando se usa é manual. Cabe a nós, advogados, sairmos da zona de conforto. A petição não pode partir mais de manual, não pode mais partir de copy-coli de emenda. Por quê? Porque o que a gente vai exigir lá na frente como decisão fundamentada, tem uma principal vinculação que eu trago para vocês, que é a vinculação do caso concreto. A vinculação do caso concreto se faz onde? Desde a petição inicial. Portanto, cabe a nós começarmos a mudança. Como disse para vocês, a minha fala seria rápida e muito mais uma provocação, com muito mais perguntas do que respostas, e aí eu pergunto para vocês, quem é o juiz que a gente quer que decida as nossas causas? O que a gente pretende cobrar do poder judiciário? E você já tem isso delineado. Agora, quando você já tem isso delineado, você se faz uma pergunta. Quem é o advogado que eu preciso me tornar para poder fundamentar e forçar uma prestação jurisdicional adequada? Eu tenho mais dúvidas do que respostas. Muito obrigada.